Oi pessoal, eu sou o Thiago A gente está indo para o nosso terceiro vídeo Eu estou dando algumas dicas de cataceto E agora vai ser o vídeo mais importante Todos os vídeos são importantes Para vocês pegarem o macete Mas esse aqui é de polonizar A flor feminina do cataceto É onde você vai obter Sementes, tá bom pessoal? Então vamos lá, você tem que ter a primeira coisa A flor feminina, senão não adianta A flor masculina não consegue E você também tem que ter o pólen E no vídeo passado eu ensinei vocês a guardar os pólen Porque geralmente as flores do cataceto Elas dão muito flor masculina Então você pode tirar os pólen e armazenar Mais ou menos um ano na geladeira Flor feminina É de vez em quando dar uma ou outra E quando sai é bem pouquinho Aqui no caso, eu estou com o cataceto tenebroso Ele deu duas flores femininas E duas flores masculinas Geralmente só dá flor feminina quando vai sair Às vezes só dá flor masculina, muitas vezes Como eu expliquei sobre a luz Eu tenho muita flor fêmea Então aqui eu estou com ele O ano passado ele só deu flor masculina E esse ano aqui, eu não reprantei, não mexi nele Tá lindo Ele deu a flor, duas flores femininas Uma eu já usei Esqueci de falar no outro vídeo Ela já está virando Semente Inclusive Ela já está virando a vagem Para gerar semente É a que vai segurar semente Inclusive foi um pólen Do ano de 2022 Que eu tinha armazenado na geladeira E eu usei E está funcionando E eu tenho certeza que vai nascer e vai germinar No vídeo passado eu ensinei a armazenar os póles Eu estou com o pólen aqui Agora eu quero fazer o próprio tenebroso Entendeu? Então eu vou usar o pólen dele mesmo Vai ser um self Eu vou ter só tenebroso O outro cruzamento que eu fiz Eu cruzei com o Rafael Venzo Aí eu vou ter um híbrido novo Uma nova planta E por ser uma nova planta Vai puxar a genética das duas Então ele vai dar muita variação de cor Sabe? Mais ou menos igual Mas vai dar muita variação de cor Muito mesmo Vai dar variação de cor E no tamanho não vai mudar muita coisa A haste também Ela não vai dar muita variação Na haste não dá muita variação Mas vai dar muita variação Então eu vou ensinar vocês A fazer a polonização dessa flor Eu estou só com uma flor aqui Porque a outra já foi polonizada Está bem aqui no cantinho Ela está bem aqui Está vendo? Isso aqui já é uma vagem Eu posso tirar essas flores masculinas aqui Porque ela já foi polonizada Aqui já tem uma vagem formando Depois de algumas semanas Ela vai ficar assim Vai ficar assim Aqui já tem uma cápsula quase pronta Nove meses A semente do cataceto Está Começa a abrir Certo? Ela começa a abrir Ó Está vendo esse pozinho Que está saindo? Quer ver? Ó Vou bater Vai ser um pozinho Está vendo o pozinho Que está saindo? Esse pozinho Cada pozinho desse É uma sementinha de cataceto Tá? E aí essa aqui já está pronta Ela foi polonizada 3 do 1 do 2023 Tá? Então vai estar no mês Inclusive nós estamos no dia 3 do 10 do 2023 Então vai fazer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vai fazer aí seus oito meses Tá? Porque ela está Vai fazer oito meses? Não Vai fazer nove meses Certinho Deu os nove meses certinho Mas ela já começou a abrir Faz uns dois, três dias Né? Mas foi polonizada 3 do 1 do 23 Hoje é 3 do 10 do 23 Então tem aí seus nove meses Mais ou menos Né? E ela já está pronta Para ser germinada A germinação é para o outro vídeo Tá? Então a gente agora vai aprender A fazer a polonização Vocês entenderam Que o cataceto forma semente Precisa de flor feminina Masculina e tal Agora eu vou pegar os meus polis Né? Eu vou precisar de um palito Né? Eu gosto muito de usar um palito de dente Né? É baratinho Né? Eu armazenei os polis Se você não armazena os polis Se você quer pegar uma planta fresca É excelente Você pode pegar Eu aconselho vocês Molhar a pontinha do palito Ó Eu molho a pontinha O polo engruda Ó O polo engrudou na pontinha Tá vendo? Se focar Beleza Essa pontinha amarela É o polo Tá? Então eu vou introduzir Na flor feminina Ela tem um orifício Bem pequenininho Assim na pontinha É só enfiar ali Que pronto Tá formado a Já tá fecundada Né? Então Eu tô com essa flor fêmea aqui Aqui ó Tem um Um pólen falso aqui Eu tiro ele E aqui eu já vejo Que tem um buraquinho O meu pólen caiu no chão Caiu no chão Deixa eu ver se eu acho ele por aqui Não tem problema Eu tenho mais três pólens aqui Que eu guardei Eu vou usar os outros três Tá lá então Peguei outro pólen Vou colocar na flor feminina Bem nesse buraquinho Que tem Ó Você dá uma empurradinha Pode ser com o palito mesmo Ele já entrou Lá onde eu queria Entendeu? Ele já tá lá Na Na parte Entrou? Será? Perdi de novo? Será que eu não vi? Você pode colocar Dois, três pólens Que não tem problema nenhum Eu vou colocar dois Por segurança Vou colocar mais um Vocês vão acompanhando É bem fácil Só tem um buraquinho Aqui no meio Dessa Desse capacetinho E lá tá Encaixado o pólen Tá? E é assim que faz A polonização Tá? Bem nesse buraquinho Que tá vendo aqui Ó Coloca o pólen lá E pronto Aí tá polonizado O que que eu faço Depois que eu fiz A polonização O que que eu vou fazer É o seguinte Eu vou pegar um Uma praquinha de identificação Vou amarrar um araminho Qualquer coisa Certo? Eu vou escrever As plantas Que foram cruzadas Sempre a que vai receber O pólen No caso é Tenebroso Selfie Né? Então eu vou anotar Com o lápis Nessa praquinha Que dura mais Tenebroso Selfie E a data do dia Que eu fiz a polonização Vou colocar na flor Bem na flor Certinha Que eu fiz a polonização Pelo amor de Deus Pessoal Não pode errar, tá? Coloca lá na flor E tá feito É só resguardar a planta Ela vai começar A amarelar A secar E vai começar A formar uma vagem De semente Então é assim que se faz A polonização No cataceto Pessoal É assim que faz Você vai conseguir fazer Polonização de cataceto Desse jeito Muito simples Muito fácil Não tem segredo Isso acontece naturalmente Com inseto Com inseto Com sete meses Você marcou a data O orifício Tirar 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 todas as folhas Polinha Aqui é um falhanópolis Aqui é onde grudaria Os polens dela Tá? Colocou aqui o polen Pronto Ela tá fecundada Só marcar Aqui ó Colocou aqui Tá fecundada É só marcar a data E aguardar O falhanópolis Já é mais rápido Três meses Mais ou menos Noventa dias Eu acho que é Noventa e sete dias Noventa dias Que ele já Ele já abre Mas é um processo Em vidro Demorado e tal Aí é isso daí pessoal No próximo vídeo Agora que a gente vai fazer Que é o quarto vídeo Eu vou ensinar vocês A fazer A ver quando Essa cápsula tá boa E fazer a coleta Certa E armazenar Tem jeito certo De coletar e de armazenar Tá? No próximo vídeo No vídeo quatro Tá? Então pessoal Se estiver gostando Curta e compartilha Comenta Dá um elogio aí Tá? Se inscreve no canal Sei lá Faz tudo aí Tá pessoal? Obrigado Pra dar uma força Tchau, tchau pessoal Obrigado